Para as pernas, nós trabalharemos a mesma coisa que foi trabalhado nos nossos braços, porém, precisamos organizar a quantidade de pontos. Eu preciso de seis pontos, como no caso dos braços, para as perninhas. Então, minha gente, nós contaremos um ponto de distância para o braço. Então, esse ponto não. Vamos contar. Trabalharemos um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui morre uma perninha. Do outro lado, eu preciso deixar um ponto também. Deixo este e trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Temos certinho as pernas. Então, pulando o primeiro ponto, passe a agulha e você inicia o processo novamente. Novamente, aqui você prende o seu ponto, ergue suas correntinhas, laça e começa a trabalhar uma sequência de cinco pontos altos. Depois, uma sequência de um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. E, mais uma vez, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Exatamente igual ao que foi feito nos bracinhos. Vamos lá, então. Agora, eu preciso que você preste atenção, porque neste momento, é o momento em que você vai decidir a continuidade da tua execução. Uma vez que você já tenha feito todas as partes do seu ursinho, você precisará definir se o contorno dele será em marrom, a mesma cor que você estiver executando, ou no branco, que no caso foi a cor que eu aqui utilizei para fazer a peça. Você pensaria na cor que você terá utilizado, ok? Bom, se você for costurar este bonequinho na sua peça, você deverá executar o contorno com a cor da peça. Se você for colar, como eu aqui farei este ursinho na peça, execute o contorno com a mesma cor do ursinho. Quer dizer, vai depender do que você fará a seguir, e isso é uma escolha sua mesmo. Então, você fará uma correntinha, e você trabalhará para cada ponto à sua frente, um ponto baixo. E ao redor dos pontos altos, porque nós temos trabalhos aqui que foram feitos em pontos altos, você trabalhará, no mínimo, dois pontos baixos. Dependendo da tensão do seu ponto, poderemos vir a trabalhar até três pontos baixos ao redor do ponto alto. Isso vai variar, sim, de acordo com a tensão do seu ponto, tá? Então, agora, é só fazer o contorno em pontos baixos, ok? Eu vou aqui executar todo o contorno da minha peça, e eu volto, assim que eu tiver, o contorno todo executado. Só um detalhe que eu acabei, inclusive, de chegar agora, eu acho interessante comentar, né? Estamos em uma ponta, eu saio da direção que eu estou para entrar em outra direção. Então, eu faço assim, ó, uma correntinha, e eu trabalho no mesmo ponto em que eu já trabalhei, um novo ponto baixo. Assim, eu mudo a direção do meu trabalho, tá joia? Vou fazer o contorno todo, e volto para fazer a aplicação do motivo junto com você. Uma vez que você tenha feito, então, todo o contorno do seu ursinho, você vai aplicar um laço. Aqui tá sobrando fita pra tudo que é lado, mas nós fazemos o corte, né? Então, você pega a fita de cetim e faz um lacinho. Gente, o lacinho tem que ficar de um tamanho proporcional ao seu ursinho, tá? Bom, eu gosto de utilizar a cola, então, é claro que a minha opção não poderia ser outra que não fosse... Deixa já eu cortar, peraí. Eu vou cortar aqui o que tá sobrando. Corto aqui. Corto aqui também, né? Que assim fica melhor. Então, aí eu passo a cola no verso do meu lacinho. Belezinha. Venho aqui e colo. É claro que é necessário deixar secar para poder continuar trabalhando com o aplique, se não, não dá. Bom, para colar, 48 horas é um tempo bastante correto, não haverá problema se você deixar desta forma, tá bom? Bem, eu já tenho um ursinho pronto, mas antes de nós aplicarmos estes itens na nossa peça, eu quero te dar uma outra opção também. Além do ursinho, nós vamos aplicar rodelinhas, que nada mais é do que a primeira carreira do ursinho e um contorno em ponto baixo. Então, só pra nós relembrarmos, fazemos o círculo mágico, fazemos o primeiro ponto para prender e erguemos a altura. Então, dois pontos para a altura. Trabalhe ao redor deste círculo uma quantidade de pontos altos. Como nós estamos aqui trabalhando um círculo, uma rodelinha, não precisa ser exatamente a mesma quantidade de pontos do ursinho. Você pode, inclusive, variar o tamanho. Então, você faz assim, olha, isso é dica, tá? Você trabalha dez pontos altos em uma rodelinha. Na outra, você trabalha quinze. Na outra, você trabalha, vai, dezoito. Um exemplo. E aí, você vai obter círculos de três tamanhos diferentes. E assim, você pode brincar com o tamanho destes motivos que serão aplicados. Isso é dica, você faz se você achar interessante, se você não achar que fica muito poluído. Aqui, eu nem contei quantos pontos altos eu tenho ao redor, eu estou fazendo. Mas, eu vou encerrar aqui, ó, tá? Aí, eu fecho, ajusto aqui. E encerro a carreira passando a agulha pela terceira correntinha. Faço uma correntinha para a altura e vou trabalhar pontos baixos ao redor, sendo três pontos baixos, um para cada ponto. E no quarto, trabalhando dois pontos baixos no mesmo ponto para conseguir manter a circunferência. Senão, a gente perde a circunferência, tá? Então, dois, né? E aqui, você vê o terceiro. E aí, você vê que eu coloco dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou executando o contorno todo. Ah, mas e se não der a quantidade de pontos? Não tem problema, porque você aqui não está trabalhando além disso. Você para aqui, né? É um motivo pequenininho, é um detalhe. Encerro com o ponto baixíssimo, venho aqui, alargo. Eu corto. Vou fazer um arremate. Colocando este fio que sobra, eu puxo uma vez pra frente e eu puxo uma vez pra trás. Se quiser puxar mais vezes, pode. Aí, nós vemos aqui, deixamos bem ajustadinho, ok? Belezinha. Então, aqui você tem um motivo, ó. Tá vendo? Olha lá, são motivos. E nós vamos aplicar. Deixa eu separar meu espaço, arrumar tudo direitinho e eu volto aqui para a aplicação. Minha gente, já quase encerrando esta execução. Eu quero só lembrar vocês de alguns detalhes que nós não comentamos. Então, veja só. Você precisa da fitinha para fazer o laço e o fecho da parte de cima da sua peça, tá bom? Então, é só passar, ó, a fita ao redor do ponto e você tem o fecho. Poderia ser aplicado aqui o botão, por exemplo. Mas, para manter toda aquela ideia da fita de cetim que já vem no seu ursinho, eu resolvi optar pela fita de cetim aqui também, tá? Bom, você precisará também, no seu ursinho, que estará desta forma, né? Uma vez seco a fita, o laço, você deverá ainda fazer os olhinhos e o nariz. Minha gente, é assim. Aqui, eu utilizei agulha de tapeceiro e eu fiz uma costura. O verso fica deste jeito. Olha a muvuca do trem. Como nós vamos colar ou costurar, tudo bem, tem problema nenhum, não. Você pode fazer de outras formas. Por exemplo, você pode utilizar aquela caneta de relevo, fica muito bonito, inclusive, e desenhar o olhinho e o nariz, tá? Você pode usar pedras, pedraria também, por lantejoula ou por miçanga. Enfim, você pode fazer do jeito que você desejar. Para manter o meu padrão aqui, eu optei por usar o mesmo fio que eu usei aqui na execução. Outra coisa, as bolinhas, né? Então, você vai executar a quantidade de bolinhas que você achar que fica melhor. Você ou costura ou cola os motivos na disposição desejada. Então, vamos abrir aqui a situação que é pra que você veja. Eu vou diminuir um pouco o tamanho destes fios, porque assim, é fio pra caramba que sobra no trem, né? E eu não gostei aqui de um negócio. Deixa eu passar esse fio de volta pra cá, porque ele ficou na direção de fora. E eu quero ele na direção de dentro, porque ele vai ser escondido aqui, né? Então, vamos cortar aqui, você vai acompanhando aí este processo, que é muito tranquilo. Vou esconder mais um pouquinho esse aqui também, porque ele está voltado para fora. Eu quero aqui, já não preciso nem cortar. Eu quero que eles fiquem voltados para dentro. Olha lá, tá tudo aqui. Tudo bem, tudo belezinha, né? Tudo jóia. Pronto pra realmente receber... A cola. Vamos cortar aqui mais. Legal. Neste caso do ursinho, eu vou dispor assim. Deixa eu te mostrar a disposição do meu. Eu vou colocar o ursinho em um canto. Escolha aí a posição desejada. Ele fica num canto. As bolinhas eu vou pôr da seguinte forma. Deixa eu cortar mais um pouco também, porque as minhas bolinhas não estão cortadas da maneira apropriada. Assim, ó. Você coloca... Eu quero a maior. Pera aí que eu sei que eu fiz tamanhos diferentes. A grande é que eu quero na ponta. Ó. Aqui, você vê que eu tô cortando tudo, né? Tem que cortar. Eu vou pôr uma grande aqui na ponta. Cortar aqui também um pouquinho. Eu vou pôr outra que também é grandinha, seguindo a direção da ponta. Vamos cortar aqui também. Sobra muito fio. Você tem que ir aparando, porque senão, não fica legal. Tá? Sobre a outra grande, uma mais ou menos do mesmo tamanho. Aí, eu vou dispor as pequenininhas. As menores, porque nem são tão pequenas assim. A gente põe uma mais aqui pra cima. Ó. Tá vendo? Essa aqui já tá parada. E eu disponho a outra aqui. Ó. Então, é essa brincadeira que eu vou fazer. Um contorno. Tá? Poderia ser aqui. Né? Você vai dispondo do jeito que você deseja. E aí, vamos para a cola. Então, eu vou até te mostrar no urso, porque é ele que mais tem arremates. Passe cola nestes pontos aonde há fio sobrando. Sobrando, primeira coisa, que é pra não correr o risco de desfazer o que você fez. Né? É como se fosse uma costura. E como eu não fiz o nó, então, é melhor a gente trabalhar assim. Tá? Deixa eu erguer aqui. Você vai aí acompanhando esse processo. Passa a cola. Legal. Tá tudo seguro agora. E aqui nesses pontos também, ó. Você põe um pinguinho de cola e põe o fio em cima da cola. Automaticamente, a coisa vai ficando de uma maneira mais apropriada, sem correr risco de fio soltar. Porque na hora de lavar e tal, né, minha gente? Até no uso mesmo. Você tem que se preocupar com esses detalhes aí. Mais algum? Acho que não. Aqui tem um pequenininho. É, deixa eu passar nele também. Aqui. Aí, ok. Aí, a gente põe ele aqui. Opa, fica aí, meu filho. Ficou. Ok. A cola será distribuída em todo o contorno. Ó, você vai vendo que eu vou pondo cola no contorno. Este fio aqui levantou. Ué, aí eu não passei cola nele. Não é que ele levantou, não. Presta atenção, dona Eve. Ok. Vamos lá. Olha lá. Você vai observando que eu vou distribuindo a cola no contorno. Como aqui tem fio? Deixa eu passar por cima. Ó. Tá? Vai distribuindo a cola aí, minha colega. Vai nessa, porque fica super joia. Porque não fica nenhuma marca de costura de outra cor. Por isso que pra quem optar por costurar, eu disse para vocês fazerem a última carreira na cor escolhida. Eu vou pôr no meio também um pouquinho, tá? Ó, tá? Eu disse para você escolher a cor da peça, porque assim não fica com cor diferente de costura. Gente, é acabamento, precisa pensar nisso, tá? E aí a gente aplica na posição desejada. Uma vez que aplicou, não mexe mais, hein, colega? Não inventa de mexer, deixa lá o trem secando. Olha lá. São 48 horas pra secar. Não vai ficar afobada. Ai, quero mostrar, quero usar, quero fotografar. Não, você não quer nada. Você quer deixar secar, porque vai ficar lindo de viver. E se depois de todo esse trabalho, você fizer alguma coisa que danifique, te garanto que você vai ficar louca da vida. Eu acho que não é boa ideia, hein? E aí, a mesma coisa nós fazemos para os círculos. Sempre na quantidade desejada, né? Você vai fazer o círculo aí, quantos você quiser. Olha lá. Eu vou vir aqui no cantinho, ó. Vou até... Deixa eu puxar mais pra cá, você vê, né? Então, e aí eu ponho aqui no cantinho, ó. E deixa secar, minha gente, não mexe. Pessoal, é isso aí. É só colar, deixar secar, e a sua peça está linda, linda e linda de viver. Porque ficou um arraso, vai, vamos combinar? Bom, é isso aí. Mais uma vez, aquele meu enorme agradecimento pela sua atenção, pela sua paciência, principalmente pela sua audiência. Conto com você nas nossas próximas execuções. Espero que você tenha gostado. E mais, inscreva-se em nosso canal. Não fica de fora, não perca nossas atualizações. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri